Vida em gravidade reduzida em cidades espaciais, adaptação ao ambiente. A vida em gravidade reduzida é uma realidade enfrentada pelos habitantes de cidades espaciais, nesses ambientes como estações espaciais ou colônias em outros planetas. A ausência ou diminuição da gravidade terrestre apresenta desafios únicos e requer uma adaptação cuidadosa por parte dos residentes. A gravidade reduzida afeta diretamente o corpo humano, tanto física quanto fisiologicamente. A falta de gravidade resulta em mudanças no sistema músculo-esquelético, perda de massa muscular e densidade óssea, bem como alterações na circulação sanguínea e na distribuição de fluidos corporais. Essas adaptações podem levar a problemas de saúde, como fraqueza muscular, perda de massa óssea e alterações cardiovasculares. Para enfrentar esses desafios, a adaptação ao ambiente de gravidade reduzida requer uma abordagem multidisciplinar. Programas de exercícios físicos e treinamentos são essenciais para manter a força muscular e a saúde óssea dos habitantes. Além disso, é necessário um cuidado médico constante, com monitoramento regular da saúde e suplementação nutricional adequada. A adaptação ao ambiente de gravidade reduzida também envolve questões práticas no cotidiano das cidades espaciais. A falta de gravidade afeta a movimentação e a execução de tarefas básicas como comer, dormir e se locomover. É necessário o desenvolvimento de técnicas e equipamentos específicos para facilitar a vida diária dos residentes, como sistemas de ancoragem, roupas especiais e métodos de higiene adaptados. Além dos aspectos físicos, a adaptação ao ambiente de gravidade reduzida também abrange a parte psicológica e emocional. A ausência da sensação de gravidade terrestre pode causar desorientação e sensação de desapego. A falta de referências visuais e a dificuldade em se ajustar a movimentos flutuantes podem causar desconforto e até mesmo náuseas. É fundamental fornecer apoio psicológico e treinamento adequado para ajudar os residentes a lidar com essas questões. A pesquisa contínua é fundamental para a compreensão dos efeitos da gravidade reduzida no corpo humano e no desenvolvimento de estratégias de adaptação mais eficazes. Estudos científicos e experiências realizadas em cidades espaciais contribuem para expandir nosso conhecimento sobre os desafios e possíveis soluções para a vida em ambientes de gravidade reduzida. Em resumo, a vida em gravidade reduzida em cidades espaciais exige uma adaptação cuidadosa e abrangente. Tanto os aspectos físicos quanto os psicológicos devem ser considerados para garantir o bem-estar dos habitantes. Através de programas de exercícios, cuidados médicos adequados e apoio psicológico, é possível enfrentar os desafios e permitir que os residentes se adaptem e vivam com sucesso em ambientes de gravidade reduzida. A pesquisa continua a desempenhar um papel crucial na melhoria das estratégias de adaptação e no avanço do conhecimento nesse campo. A pesquisa continua a desempenhar um papel crucial na melhoria das estratégias de embalagem. A pesquisa continua a desempenhar um papel crucial na melhoria das estratégias de embalagem. A pesquisa continua a desempenhar um papel crucial na melhoria das estratégias de